Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Vamos para a nossa aula de informática, que hoje tem surpresa maneira. Eu estou aqui na fazenda do meu amigo, daqui a pouco vou revelar quem é esse amigo, tem uma historinha muito boa, tem uma surpresa, daqui a pouco vou revelar tudo isso aí, tá bom? Então pega a sua apostila, estou na página de número 42. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o Excel, como é que funciona o Excel, o que é o Excel? Nós aprendemos que o pacote do Office tem Word, Excel e PowerPoint, né? O Word é o editor de texto, agora vamos falar um pouquinho do Excel, que é um controlador de planilha, é um aplicativo, quando eu quero usar uma planilha, eu quero usar, fazer um cálculo no computador, eu utilizo essa ferramenta, que é o Excel, tá? Ela tem bastante utilidade, quando você quer fazer cálculos, quer mandar fazer um relatório financeiro, nós utilizamos normalmente o Excel, aqui a telinha do Excel, tá? Esse espaço reservado aqui, ó, tá? Letra A, B, 1, 2, 3, esse espaço reservado no Excel, tem um nome de célula, cada célula tem nome e endereço, tá? Então tá lá, A, B, C, D, depois vem 1, 2, 3, e significa que a célula A, 1, A é o nome, 1 é o endereço. E o que que é célula? É o espaço reservado para cálculo do Excel, tá? Então o espaço reservado para cálculo do Excel, tem um nome de célula, com ele eu consigo fazer diversas coisas, tá? Deixei também na página logo seguinte para você fazer uma atividade, faça essa atividade, se tiver alguma dúvida, eu estarei nas próximas aulas tirando as dúvidas, vai ser marcada, agendado para você levar a sua apostila lá no colégio, e quando estiver no colégio, eu vou estar corrigindo, depois eu vou estar devolvendo para você, tá? Faça a atividade aí na página de número 44, que é bem legal, né? Sobre o Excel, tirando todas as dúvidas, porque em breve iremos fazer uma provinha sobre o Excel, ok? O certo deveria ser feito lá no laboratório, mas devido ao momento que estamos passando, não tem como utilizar o laboratório, estamos fazendo aqui, dando uma pequena introdução do Excel. Assim que tiver condições de fazer essa atividade lá no laboratório, iremos fazer, tá bom? Então está aí a minha explicação sobre o Excel, agora vamos para a nossa surpresa, tem uma surpresa maneira para você, aguarda aí, já vou enviar, já vou chegar daqui a pouquinho com a nossa surpresa que você vai amar, segura aí! Ok, vamos para a nossa surpresa, estou aqui na fazendinha do meu amigo Chico Bento, e ele tem uma historinha muito legal para você, e no final dessa história eu tenho uma surpresa muito maneira. Vamos lá para a historinha do Chico Bento, vou passar essa historinha para que você possa ver essa historinha. Chico Bento estava na sua casa e de repente saiu correndo com um saco na mão. que mistério é esse? O que Chico Bento está levando? Daqui a pouco ele começou a cavar, cavar, passando o dia todo cavando, plantou alguma coisa e logo molhou, arregou aquela coisa, plantou alguma coisa. O que será que o Chico Chico Bento plantou? Chico Bento plantou? Começou a chover, passando o dia, passando o noite, e quando vinha a chuva, Chico Bento protegia a sua plantação, e ao sol, ele vinha aquele sol escaldante, quente, Chico Bento botava a sombrinha e abanava a sua plantação. Que mistério é esse? Que planta é essa? Por que Chico Bento está fazendo tudo isso? Que planta é essa? Que planta? Que surpresa é essa? Que legal! Cresceu! Flores! Ele plantou rosas, amarelas, flores, lindas flores, mas para que ele plantou? Para quem é essas flores lindas que o Chico Bento plantou na sua fazendinha? Ah, para Rosinha! Olha que legal! Ele imaginou, ficou tão feliz! Rosinha é a namorada do Chico Bento! Mas espera aí, ele vai... Pensou ele, se eu cortar, tirar essa planta, ela vai morrer! Ele fez com tanto carinho, com tanto é... Dedicando dia e noite, chuva e sol, se dedicando para que as flores venham a nascer linda e maravilhosa e presentear a sua princesa, a Rosinha. O que que ele vai fazer? Já sei! Ele botou num vaso de rosa e entregou com todo amor e carinho para sua princesa, a Rosinha! Legal, né? Então, para você aí, que fez atividade, printa essa atividade que eu solicitei para você e estarei enviando para você também uma história muito maneira! Estarei enviando um gibi do meu amigo Chico Bento! Legal! Ha! Essa história aqui, show de bola! A melhor pescaria! Eu morri de rir! Então, se você fazer a minha atividade que eu solicitei, você vai printar essa atividade e enviar lá para o colégio, eu estarei enviando para você gratuitamente essa atividade. Olha, tem Godzilla, tem tesouro escondido, coisas tremendas, tem peixe... Muito legal essa história, esse gibi! Mas, para que você consiga conquistar ter esse gibi, é necessário você fazer a atividade, printar e enviar! Aí está a minha surpresa para você! Você, fazendo essa atividade e enviando, vai ganhar 0800 o gibi do meu amigo Chico Bento! Totalmente de graça! E hoje eu estou aqui na fazendinha dele para liberar para vocês essa historinha que eu acabei de contar, né? E agora você vai ter o gibi e também vai ler as historinhas! Ok? Um abraço! Essa foi a nossa matéria de hoje! Fica com Deus! Se cuida! Fui!